É uma estreia atrás da outra, eu fui feliz porque isso significa cada vez mais a Lê aqui com a gente no estúdio. Lê, hoje dia 19 de abril, dia dos povos indígenas, até pouco tempo atrás era o dia do índio, né? Por que mudou? Exatamente, 19 de abril não é mais o dia do índio. O nome foi alterado na metade do ano passado por uma reivindicação do movimento indígena, pedido dos próprios indígenas. Por que? Índio é um termo pejorativo, não representava a diversidade e a pluralidade dos povos indígenas, afinal de contas, existem, são povos indígenas, né? Até usar povos indígenas porque a gente está ampliando a terminologia. E lembra aquela história de que Cristóvão Colombo chegou aqui achando que tinha chegado nas Índias, olhou os povos originários e falou, achei os índios, isso estava carregado até aqui, então foi uma mudança importante. E importante pra gente falar, porque os indígenas é um termo que está querendo dizer fortalecimento, pertencimento a uma nação, pluralidade étnica, os indígenas são um povo, é um povo muito plural. Afinal de contas, a gente tem, Mari, mais de 305 povos indígenas aqui no Brasil. E onde estão esses povos indígenas, Lê? A gente preparou aqui um mapa, né, pra mostrar o Brasil. Conta pra gente. Exatamente, os telões, né? Sou apaixonada pelos telões. Hoje, segundo o último dado do IBGE, que é o Censo 2010, a gente tem uma população de quase 900 mil indígenas no Brasil, a maior parte deles concentrada na região norte, principalmente no estado do Amazonas, e 13,8% do território nacional brasileiro, segundo a FUNAI, é ocupado por reservas indígenas. Mari, dentro desse número super significativo sobre povos indígenas, a gente tem os povos isolados, que é uma coisa também que a gente ouve falar muito, mas às vezes não sabe o que é. Os povos isolados são comunidades indígenas que resolvem, por vontade própria, se isolar, literalmente, mas significa, isolar significa não manter nenhum contato com outras pessoas. Às vezes essa decisão é tomada por algum trauma, que a própria comunidade indígena viveu, violência, doença, e aí cabe a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, assegurar esse isolamento. E a gente tem aqui no Brasil um registro já de 114 povos isolados, o mais recente deles foi descoberto em fevereiro do ano passado, numa região no sul do Amazonas. Outra questão, Lei, quando a gente fala sobre os povos indígenas, é a demarcação de terras, né? Que é um movimento importante também nisso. Então, o que é exatamente isso? O que eles estão pedindo com isso? A demarcação de terras é a principal pauta do movimento indígena. Por que ela é importante? Porque a demarcação de terras, além de estar garantida em um artigo da Constituição, ela garante exatamente o que a gente está falando aqui, o respeito à tradição, às culturas, e mais do que isso, né? A preservação do meio ambiente. Quando você demarca uma terra, só aquele povo que está ali é que pode usar, explorar de uma maneira legal. Então, é uma maneira de assegurar aos povos indígenas o seu direito à terra, o cuidado àquela região e também uma ajuda ao meio ambiente. Anos de violência, né, Lei? É quase que uma reparação histórica também, que é um assunto que a gente sempre fala no CNN Plural. Lei, obrigada. Bela estreia aqui, nesse dia tão importante, dia dos povos indígenas. Volte sempre, você sabe. Fala com saudade. Vou voltar à saudade de vocês e dos meus telões. Tchau, 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 tchau.